Então se você é músico, se você divulga o seu trabalho pela internet, o principal meio que você tem pra atingir as pessoas, pra alcançar o seu público, pra criar um público de fãs é através de vídeos hoje na internet. Se você ainda não tem um portfólio de vídeos, provavelmente aí a sua música vai estar fadada ao fracasso aí na hora que você vai fazer a divulgação dentro da internet, porque hoje a internet é totalmente audiovisual, você precisa ter um portfólio de vídeos profissionais pra você divulgar o seu trabalho. E as redes sociais que são usadas, né, geralmente, pra divulgação de trabalho artístico é o Facebook e o YouTube. O Facebook, ele não é uma rede social pensada pra divulgação de música, né, de áudio. Então você precisa fazer sua divulgação através de vídeos, né, tanto no Facebook quanto no YouTube. Então o ideal é que pra quem trabalha com música e faz a divulgação pela internet, é que tenha material audiovisual pra divulgação. Porque assim como o Facebook, o YouTube também não é uma plataforma de áudio, é uma plataforma de vídeo. E a maioria dos músicos utilizam o YouTube pra fazer divulgação também do material. E aí